Música Olá, está no ar mais um Trajetórias e no programa de hoje a gente recebe o produtor musical Ayrton dos Anjos, mais conhecido como Patinete. Música Ayrton dos Anjos nasceu em 29 de outubro de 1964 na capital gaúcha. Patinete, como é mais conhecido, começou sua carreira como produtor musical quando conheceu a cantora Elis Regina. Tem no currículo mais de 500 gravações e foi responsável por lançar inúmeros artistas que revelaram a música urbana do Rio Grande do Sul. Patinete recebeu do Legislativo o título de cidadão emérito de Porto Alegre. Patinete, primeira vez na TV Câmara? Primeira vez na TV Câmara, com muito prazer, alegria aqui, já tive várias vezes para vários eventos, amigos, vereadores. Eu adoro aqui, sabe? É um clima que eu, fora um pouco das minhas trajetórias, que é a política, mas tem muitos amigos e vale a pena. Muita gente boa. Dentre tantos títulos e prêmios aí ao longo da tua carreira, receber essa distinção da Câmara de Vereadores de Porto Alegre aqui, o que significou no dia da homenagem para ti? Pô, foi muito importante. Palavras para te dizer assim, da emoção que eu senti e também dos meus amigos, porque uma coisa é, eu bati o recorde, foi de saudações de pessoas me mandando recadinhos e muito amor, muito carinho e tal. Muitos não puderam vir e pedindo aquela desculpa famosa, mas tudo faz parte porque eles continuam no meu coração, entendeu? E senti a alegria deles transmitindo tudo de bom para mim e pá, não tem mais o que eu possa me expressar de alegria sobre esse título, né? E o meu amigo de muitos anos que tivemos passagem pela música, que é o João Vasco, que além de ser um vereador competentíssimo, ele é musical, porque eu tive partes, anos, que é onde eu era envolvido com o carnaval. Com o maior nome que nós tínhamos aqui no sul, que era o Roxo. O Roxo comandava o carnaval. E o João Bosco sempre junto. Isso lá em Ipanema ou em toda a região de Porto Alegre? Não, o carnaval de Porto Alegre. Porto Alegre mesmo. O João Bosco lá sempre estava junto, entendeu? E dando apoio nas festas, nos desfiles. E isso foi muito bom a gente agora se encontrar nessa situação. Ele de vereador e eu como produtor. Foi muito bom. Patinete, voltar um pouquinho no tempo. Vamos tentar lembrar lá do começo, na sexta aqui em Porto Alegre, em meio a enchente, a água aí, na vaga do Guaíba. É, foi. Era uma enchente que... É, era meio exagerado aquilo. Exagerado que eu falo quando fizeram aquele muro ali, que eu não ia precisar fazer esse muro, porque eu tive grandes momentos aqui na cidade de Porto Alegre, e eu tenho fotos aonde dava para pescar ali no centro, ali atrás do mercado, ali se pescava, entendeu? Tinha a vista do rio, tinha tudo. E aquela enchente vieram com a ideia de fazer aquele muro que nós temos até hoje, né? Que eu sempre fui contra, porque uma cidade que é na beira de um rio é outra cidade, entendeu? E se fala muito que Porto Alegre vive de costas para o Guaíba. Exatamente. Eu já vi até festas da cidade com o banner de divulgação, não mostrava o rio. Quer dizer, Porto Alegre não pode se desligar dessa imagem maravilhosa que tem um rio, entendeu? E um rio Guaíba, que não é lago, que é lago, deixa de ser, daí deixa assim mesmo. Que é amado por todos os porto-alegrenses. Ele é muito amado. E eu sempre dou um discurso, né? Eu até procurei, já morei até em barco. Que quem mora também numa cidade como Porto Alegre tem que ter um barco. Quer dizer, imaginou se essa cidade fosse muro, fosse aberto e todos andando de barco? Seria uma cidade, entendeu? Alegre que ela é, entendeu? Nem sempre, mas... Além dessa relação com a água aí, tu tens uma relação muito forte desde cedo com o rádio. Por conta até da tua avó, a Ondina, que era uma benzedeira requisitada lá de Canoas. É. Não era Ondina, era Eugênia. Eugênia. É, isso aí, saiu, sai muito que é Ondina. Eu acho que ela até gostou bem. O apelido, Ondina? Não, trocaram em entrevistas ou alguma coisa assim, mas ela era Eugênia. Ela era uma benzedeira muito famosa. Muito famosa. E curandeira, porque eu tinha restrições para ela desenvolver isso, porque eu tinha um sábado da minha vivência. Todo sábado eu ia almoçar com ela. E esse meu sábado se transformou, que eu chegava lá e tinha filas de pessoas querendo se benzer. E era o dia que eu almoçava com ela. E aí eu passei uma prova, porque eu disse para ela, eu não venho mais aqui, porque eu vejo pessoas de tudo que é jeito. E doentes, pessoas com feridas, pessoas com quase lepra, com tudo. E eu tinha que passar pelo meio de todo mundo, no dia que eu ia almoçar com a minha avó. E eu era um cara muito novo, entendeu? E não tinha mente para aceitar tudo isso. Nunca você benziu com ela? É. Não, me benzi depois de uma certa época, porque o que aconteceu que eu vou te contar. Aí chegou um sábado e eu estou indo para entrar para a casa dela, no corredor, e eu tinha um senhor tal com toda ferida, os braços, a lepra aquilo. E eu olhando aquilo para ir comer, que era a comida especial que ela fazia para mim, que era incrível, eu era moço e comia comida de velho. Porque você não vê um guri chegar em um restaurante e dizer, me dá um mocotó. Eu adorava comer o mocotó, que a minha avó fazia. E ela fazia melhor que ninguém. E no sábado eu chegava lá e dizia, como é que esse guri come um mocotó? Isso é coisa de velho. Tem outras comidas. Língua. Ninguém come. Guri não come. E eu tinha isso. Aí eu chegava naquele clima, via aquela situação das pessoas doentes e disse que não ia mais lá. E aí deixei de visitar a minha avó no sábado. E assim, a minha família. Eu disse, tu não pode fazer isso. Tem que entender, ela tem esse dom e tal. Mas tu não tem idade para entender dom nessas coisas, entendeu? Eu era um cara, assim, muito voador. Eu estava sempre criando, eu estava sempre inventando. Eu estava bom. E depois passou esses três, quatro meses, eu fiquei e tal. Aí todo mundo me convenceu que eu tinha que perdoar e deixar. E disseram, a tua avó não está benzendo mais. Ela parou. Parou porque ela não vive sem tu ir lá e tal. E ela achou melhor não fazer mais. E aí eu voltei. No dia que eu voltei, na frente da casa, o senhor aquele que estava na última vez que eu fui, com os braços todos e tal, que eu nunca vou me esquecer e nunca vou me esquecer dessa cena, estava parado no portão. Então, eu digo, o que que eles fizeram comigo? Então, pensei, eu já de carro, tem a história do carro que eu vou contar, eu acho, que eu ganhei o carro e o Roberto Carlos não ganhou. Eu já com aquele carro, zero quilômetro, na época que todo mundo usava Prefec e Austin, Austin, para passar para a direita, tu levantava um bracinho. Era uma coisa muito engraçada. E ali eu já cheguei e pensei duas vezes e o cara disse, seu Ayrton, eu queria só falar com o senhor. Digo, tá bom, olhando com a cara de ruimzinho. E digo, o que que houve? Eu disse, não, eu só queria que o senhor olhasse uma coisa. Eu só queria, eu digo, o que que é? E ele começou a remangar os braços dele. Estava tudo sequinho, 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 sequinho. O cara se curou com a benzedura da minha avó, porque ele tinha aquilo anos e anos e anos. Acho que em quatro meses ele ficou curado. E aquilo me deu um choque, porque eu lembro que eu vi, e não esqueço até hoje. E aí eu disse, tá, tá bem e tal. Eu digo, seu Ayrton, tem pessoas pior que eu, que me pediram para vir aqui para sua avó benzer eles. Aí eu digo, tá bom, tá, eu vou chamar minha avó aqui. Vem cá, pode, chama todo mundo que quiser vir tomar passe aqui, se benzer, porque ela tinha uma benzedura que ela ficava com uma faca especial que ela tinha, de frente para o mar. E ela pegava o teu mal assim e dizia, como é que chama em cima ali, como é que chama da porta? É com mieira, é com mieira, é com mieira. Eu me lembro. E ela pegava, botava aqui assim no cara e dizia, o que que eu corto? Pá! Não, primeiro eu não fazia o pau, pai, eu me antecipei. Ela dizia, o que que eu corto? E a pessoa dizia, corta a minha dor nas costas, não sei o quê, é isso mesmo que eu corto? E pá! E batia ali e cortava. Não é que cortava? E aí eu passei uma vez por uma situação e dá para, eu chamava ela de gungung, apelido, a gungung da roupa, isso aí tu fica bom na hora, amanhã tu já, porque essas coisas de berruga ela tirava assim como se tivesse... Era fácil. Bom, isso aí nem era considerada doença. E aí eu tinha dor, não sei como pintou essa dor. E eu digo, tá bem, eu vou para a porta. E ela, o que que eu corto? A minha dor, não sei o quê, e pá! E pê, 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 dois dias não tinha nada. Tua avó também, Patinete, foi muito importante para te influenciar até, de certa maneira, trabalhar com rádio. O primeiro trabalho remunerado foi em uma rádio, apresentador. Foi. Foi fazer, não. Ela me botou na música, né? Primeiro na música, ela cantava? Não. Ela, ela, porque não tinha televisão, evidente. A rádio era muito forte, muito importante. E os programas que tinham de auditório, até hoje, se fizer um programa, tu vê essas megas produções da Globo, musicais, tudo, não perdia nada, porque tinha orquestras de maestros alemão, francês, Karl Faust, era um alemão. Salvador Campanella, espanhol, italiano. Quer dizer, as orquestras dirigidas por grandes maestros e grandes músicos instrumentistas e tudo, e grandes intérpretes. aonde uma intérprete era uma menina de 14, 15 anos, que cantava como atração do programa, de um cara que também era do nível que depois, eles vieram praticamente depois, ou junto, Silvio Santos, Chacrinha, entendeu? Esses grandes comunicadores que apresentavam, mas o Maurício Sobrinho não perdia nada para eles. E era o diretor da rádio, sócio maior e tal, mas um cara deslumbrante. E a minha avó não perdia um programa, que era na Bordes de Medeira, no edifício União, no décimo andar. Ali tinha um programa de auditório, que era o programa do Maurício Sobrinho. E o que aconteceu? A minha avó ia todos os domingos, eu era sábado de tarde, sábado de tarde de cedo, se eu já não estou me lembrando, estou meio ficando perdendo também a ficha. E aconteceu isso. Chegou um ponto que a minha mãe chegou e disse, olha, a tua avó não vai mais. Porque era de canoas. A tua avó não vai mais sozinha e voltar de noite e tal, de ônibus. Ela não dá, não dá mais. Ou tu vai com ela ou tu não vai. E eu fui. Eu disse, não, não vou ir, vou ver programa de rádio, vocês estão ficando tudo loucos. E o que aconteceu? A minha avó era muito querida, muito minha amiga, e disse, pô, me leva, vai, 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 vai. Nunca sem nenhum amor, eu digo, tá bom, eu vou te levar. Tá, mas eu vou ficar lá nos cantos, não quero saber desse negócio. E aí a primeira vez que eu fui, sentei na primeira fila, e o Maurício Brin vinha e cumprimentava a minha avó, batia na perna. Aí Eugênia, como é que é? Tu é a minha, número um. E realmente eles tinham uma amizade, a minha avó com o Maurício, não de rádio, coisa, ela era uma das, tipo, da torcida. Era fã lá. A fã número um, e ela tinha um privilégio de ser essa fã número um, porque o Maurício falava muito com ela. E eu, tipo, pô, o cara fala que tudo o que ele falava. Que tu achou, Gênes, essa aí, essa aí é da sua, né, vai, 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 falava isso, sim, eu via. E aí, de uma hora chamou e disse, agora é a atração do programa. Aí entra uma garota com vestidinha, ela parecia um bolo, porque aparecia os pés muito pouquinho, vestido mais embaixo. Quando eu olhei, deu a impressão que eu não via os pés dela. E me marcou e disse, o que que essa garota vai cantar, fazer aí? No que ela abriu com a orquestra cantando, primeiro que eu não tinha visto a orquestra na minha vida ainda. Uma orquestra de 15 pessoas ou mais. Um som ao vivo. Eu sentado como eu tô aqui, e a orquestra ali na câmera, e a cantora ali. Então é o seguinte, eu tava participando dentro da orquestra. Aquilo fez assim comigo, ela me deu um choque, que eu, pra voltar ao natural, a minha avó que disse, o que que houve? O que que houve? Eu digo, que coisa mais linda, que música, mas que cantora. Depois, mais tarde, eu senti que era aquela cantora. Ela não era um ser humano também, ela era uma sereia. Quem era a cantora? Elis Regina. Ah, Elis Regina. Elis Regina. E ali, quem não queria mais deixar de ir no programa, era eu. Ficou apaixonado. Mais que isso. Eu fiquei doente da cabeça. E uma vez eu fiz um especial pra Globo de Natal sobre a Elis, e cada um tinha que, no final da entrevista, contando as coisas, tinha vários, né? O Gilberto Gil era um. Todos eles, Caetano, que eu conheci em uma época, levando música pra Elis na casa dela, e nós atrasamos porque nós tínhamos no cinema, aquelas coisas. Tudo esses nomes que ninguém esperava que acontecessem também. Então, quando aconteceu aquela cantora me dando aquele choque, me transformou, e eu tinha que, no programa esse que eu estou falando, encerrar e dizer, diga alguma coisa. Aí eu disse, porque eu gravei antes, eles vieram aqui pra minha casa, em Porto Alegre, gravar, e o Gil gravou depois. E ele disse também a mesma frase. Entendeu? Claro, eu não estou cobrando nada, mas a frase, botaram a dele, que ele já era Gilberto Gil, ela já tinha falecido, foi... Há uns seis, sete anos atrás, um especial da Globo da sobre a vida dela. E quando terminou pra mim, eu disse, diga alguma coisa, eu digo, eu amei muito ela. E aí pro Gil, diga alguma coisa. Ele disse, eu amei muito, nós dois amamos muito. Porque ela era, ela tinha esse... Fantástica. Ela era, ela tinha essa... Esse cheguei, que a gente não tinha como... E graças a Elis, que abre o teu caminho aí, né? Abreu. Patinete, tu descobriu muita gente, lançou muita gente também. Lancei. Diz o Glênio Reis, que fazia as pesquisas, tudo, que o Glênio Reis também, eu fui precoce, que eu sempre me dei com o pessoal do meio artístico, tinha a maioria 20 anos mais do que eu. Então o Glênio Reis era o número um de televisão, de rádio, começou em rádio, fazendo programa assim, tipo Chacrinha. O Osmar Melete era diretor da Rádio Guaíba. Tudo era meus compadres, depois viraram meus compadres, meu padrinho de casamento. O Paulo Diniz era o seu disqueijóque favorito. E cada um tinha um estilo. O Osmar Melete era a Bossa Nova, era a nata da Bossa Nova. O Glênio era a maluquice das músicas de lançamento, que não era o sertanejo nosso, era da época, não era o sertanejo esse de sofrer. Era um sertanejo... Como é que eu vou te dizer? Tonique Tinoco, quer dizer, caipira. Era uma música caipira, não era muito essa coisa de dor de cotovelo. Era o Glênio Reis. E o Paulo Diniz era de blues, jazz. Quer dizer, o que eu fiz? Eu tentei me conduzir e eu me transformei em um pouco de cada um deles. Eu era a cover dos três. Foi um terror. Mas chegou neles. Porque quando eu voltei, quando eu entrei para trabalhar em gravadora, eu tinha que visitá-los, porque eles eram os maiores comunicadores. Mas eu tentava sempre imitar. E aí eles ficaram sabendo que eu copiava eles. E riam muito. E perguntavam o que eu achava. Eu digo, é um fracasso, mas eu tento. E fiquei muito amigo. Então aí a minha vida deslanchou, porque eu estava na mão dos melhores. Entendeu? E eu sempre bem mais novo, 20 anos. Pois é, sempre dando oportunidade para muita gente. O que tu via? O Glênio, quando falou, ele disse que eu estou no Guinness. De gravar tanto. De lançamento. Porque eu comecei a gravar, uma época, muitos festivais. As Califórnia, Musicã, tudo. E cada disco, era 15 caras. A maioria começou a estrear em disco, em festival. Entendeu? Tem cara que o primeiro disco, o Vitor Camil, foi numa Califórnia primeiro. E assim vários caras. Por quê? Gravar um disco, um LP, na época, ou um 78, não era como hoje, fácil. E como 15, 20 anos atrás. Não. A gravadora bancava estúdio. Bancava a prensagem. Bancava a divulgação. Bancava tudo. O cabarada era como ganhou a Naloto. Por quê? Eu vou ter uma gravadora que vai me patrocinar tudo isso, ainda vai me lançar e ainda vai fazer eu ganhar dinheiro. Entendeu? Então, eu comecei a dar essas oportunidades, porque eu fui o primeiro, eu fui o único, praticamente, a produzir, entendeu? E bancando esse tipo de coisa. Pois é, e para dar oportunidade para aquela pessoa, para te apostar ali, o que tu via? O que era o certeiro para te? Bom, eu vou gravar contigo. Não tinha muita certeza se ia... Não, não, não. A minha vantagem, a minha vantagem foi o meu começo, entendeu? Porque, e outra coisa que eu também espalhava, e todo mundo... Eu sempre disse que eu não entendia nada, entendeu? Porque aí eu brinco, se eu entendesse muito, eu não ia gravar ninguém. Mas eu tive o começo. Quando eu fui, eu não fui produtor de nada, eu fui representante de uma gravadora. Eu saí atrás para entrar no meio, porque eu tinha programa de rádio que eu anunciava... Primeiro eu entrei para a rádio, por quê? Eu organizava a reunião dançante, na época, junto com a minha turma da rua Almirante Barroso. O que nós fazíamos? Morreram dançantes. As gurias levavam o sanduíche e nós levávamos a bebida. E eu comecei a me destacar, porque aí foi até a história de casamento, porque eu me casei por disco, me separei por disco, por música, tudo assim, a minha vida era isso. Então, eu comecei a fazer as reuniões, e cada reunião dançante, eu gostei, eu tinha uma loirinha, a loirinha não me olhava, muito magro, muito feio, muito horroroso mesmo. Nunca mudei muito também, né? Mas aí eu disse, como é que eu vou agradar daí? Eu procurava levar disco que ninguém conhecia e ninguém. Aí eu ia para uma loja que ficava horas e bebebe, pegava a guria que atendia, o que que tu acha? Aí tocava um, tocava o outro. Quando eu tocava minhas músicas, todo mundo da reunião, tinha guria que me tirar para dançar, eu digo, está dando certo. Bom, aí eu comecei a divulgar a reunião dançante na rádio. Nós íamos lá e dizemos, olha, nós vamos fazer uma reunião dançante sábado, ali no Vale, que ali não saia onde, e começou as reuniões a dar certo, da nossa turma, era só para nós ter reunião. E o cara da rádio chegou para mim e disse, por que que tu não bota um programa teu de rádio? Eu tinha 17 anos, 17. Programa de rádio, aí tu tem disco, tu toca as tuas músicas aqui e tal, porque todo mundo liga para cá, para saber da reunião. Vai, digo, não, é a maior da história. Vai se alongar muito se eu contar. Aí aconteceu que eu fui atrás de gravadora para ser representante, entendeu? E aí um cara abandonou uma gravadora aqui, eu peguei e pedi um dinheiro para minha mãe e disse, pô, eu vou para São Paulo. Cheguei em São Paulo e me ofereci para ser representante. Aí os caras me olharam, não, esse guria não vai dar certo, mas tudo que, um cara que me entrevistava, e por cima da coisa, um cara que era o diretor ouvia a entrevista. Daí o cara me perguntava, e me perguntava, e pedi, 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 pedi. Bom, tá, quando é que... Eu posso saber, porque eu não tenho dinheiro para ficar aqui nem para comer em São Paulo. Aí tinha uma passa-manhã aqui que nós vamos te dar uma resposta e tal. Representante, a gravadora era... Era nem... Era internacional, era uma gravadora nacional de Recife, a Mocambo, dos Gozemblit. e ficou sem representante. Daí, no outro dia, no outro dia, eu fui lá e o cara disse, olha, não vai dar essa vez, mas tudo bem, nós gostamos de ti, mas nós estamos precisando de um cara já com mais experiência, não sei o quê, bbb, 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 mas eu estava... Bom, moral da história, aí eu fiquei meio... Me dá o endereço, é, foi assim, me dá o endereço que tu está, não sei o quê, bbb, bbb, mas eu vou ficar mais um dia, eu passo aqui amanhã. É, porque um diretor quer falar contigo, um diretor nosso que não está aqui agora. Então, se tu puder, vem amanhã, tu fala com o diretor, ele quer falar contigo, ele mesmo, o que estava ouvindo a conversa. E aí eu fui, voltei desanimado, bah, não deu mesmo. Daí cheguei no outro dia, fui para ir, e eu ia embora no outro. Aí cheguei lá e disse, olha, ele está aí, quer falar contigo. Aí o cara me botou na frente, começou a me encarar. Quando ele me encarou, eu comecei a amarelar e tremer. E o que aconteceu? Ele disse, eu quero te dar os parabéns. Eu gostei muito da tua entrevista. Mas o senhor ouviu a entrevista? Ouvi, eu estava atrás aqui. E eu ouvi e gostei. E eu queria te dar essa notícia. Tu está aprovado, tu vai ser o nosso representante. Quando o cara disse isso, quase que eu me levantei. Dei um abraço do cara, beijo do cara. Porque o senhor está brincando, não é muito bom. Se tu fizer 1% do que tu falou, nós estamos bem lá. Está feito. Está feita a coisa. Patinete, a gente está com dois minutinhos para encerrar o programa. É muita história. A gente tem que ficar uma hora aqui para contar tanto. Mas eu queria encerrar contigo e aproveitar para... Como a gente está no Parlamento Gaúcho aqui em Porto Alegre. Porto Alegre tem esse festival tradicional que acontece lá no Araújo Viana, que tu faz parte também lá, tradicionalista. Faz 7 anos. 7 anos já, né? 7 anos. E depois de 9 anos, Porto Alegre voltou aqui a nível municipal com o Festival de Música também. O que falta para a cidade investir mais no cenário musical aqui? Olha, não chega a ser um festival. Não foi festival. Foi o seguinte. Quando eu vi a primeira vez a Califórnia, quando eu entrei, eu disse para mim mesmo Porto Alegre tem que conhecer o que está acontecendo aqui em Uruguaiana. E eu criei as reprises da Califórnia, tão grande que foi, que eu fiz em todos os lugares, fiz no Gigantim, não foi no Araújo, eu fiz no Gigantim para 15 mil pessoas lotadas. Eu fiz no Teatro São Pedro, eu fiz em todos os lugares. o Teatro, o Reitoria, o Teatro da Ospa, não era o Araújo, era o Teatro de Opa Udina e lotava todos eles. Levei para o Rio de Janeiro, para o maior espaço que foi o João Caetano. Então eu queria trazer para Porto Alegre tudo isso, porque ninguém sabia que estava acontecendo em Uruguaiana. E o que aconteceu? Aconteceu que veio. Agora se passou 30 anos, 40 anos, eu digo, vou fazer de novo. E daí eu comecei. O sucesso do... Aí eu não quis fazer só a Califórnia. Aí eu quis fazer porque eu gravei musicanto, Cochilha, Ciranda, Tertulha, todos os outros festivais. Aí eu bolei o sucesso dos festivais. E escolhi de cada festival duas, três, não interessa. Se tivesse onze, melhor era da Califórnia, eu ia botar as onze, mas não era. Então eu fiz as duas primeiras edições. Aí já me cobraram, disseram, por que tu não bota Teixeirinha, porque não era caras de José Mendes, que não era caras de festivais. Eu digo, mas eu deixei já uma reserva, que foi na terceira edição. Aí eu pedi pro Evandro, que é o diretor da OSPA e era na época também, pra nós fazermos com a Sinfônica as músicas mais campeiras, que era a Gildo de Freitas, reconhece que sou grosso, o Teixeirinha, Parapê, aquelas coisas, tudo com a Sinfônica. E aí foi de novo, mais estouro. E aí eu liberei pra todo mundo, porque eu não podia só fazer... Aí tá misturado, é de festival ou não é, e acontece há sete anos, vamos pro oitavo ano, tô tentando fazer esse ano um cruzeiro, em 2020, que tá muito difícil, pro problema de chegar, de saída do navio, entendeu? Então, a minha vida continuou. Muitos e muitos anos, depois que eu virei representante, e que essa história realmente não dá pra contar tudo, é representante de várias gravadoras, e como eu, quando comecei a primeira vez e não entendia, eu comecei a perfilar os meus artistas da mesma maneira. Por exemplo, minha primeira contratação, eu estava em Alegrete, como vendedor, num 40 graus, na cidade de Alegrete, no hotel, eu fui pra frente do hotel, assim, calor de 40 graus, eu digo, eu não vou aguentar, essa cidade é muito quente. Aí, o que aconteceu? Eu olho na igreja, do outro lado da praça, lotada na frente, eu digo, eu acho que tá todo mundo lá dentro, que é fresquinho, lá dentro da igreja, deve ser geladinho e tal, eu vou ir pra lá, e me enturbei, que entrei no meio do pessoal. Quando eu saio de trás de uma muralha lá da igreja, eu olho, era o Gil de Freitas, que eu não sabia quem era, trovando com o padre. E eu me apaixonei por aquilo e gravei o Gil de Freitas. E aí não parei mais, entendeu? Então, os maiores nomes, Jaime Caetano Brau, e tudo que tu imaginar, entendeu? Então, já era muito amigo íntimo do Paixão Cortes, depois virei Barbosa Lessa, e aí nós vamos ficar aqui oito, nove dias, dez dias. Uma boa turma pra contar a história aí. Patinete, queria te agradecer, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela tua trajetória, pelo prêmio, e a gente se vê. Eu também fui da Jovem Guarda, só pra dizer que foi muito importante na minha vida, porque eles estavam começando e eu também. Foi a época do caso que, entre ganhar um carro, Roberto Cartes pediu pra CBS, Colômbia Bruno Cartes, e eu pedi também, entendeu? Eles deram pra mim o carro, e quem me disse isso foi ele, quando eu esperei ele no aeroporto, uma vez que ele veio a Porto Alegre, ele sentou no Fuca, 64 isso, olhou pra mim e disse, esse carro era pra ser meu. Eu digo, é, por quê? Porque eles me disseram que não me dava, porque tinham dado pro representante daqui. Eu digo, desculpa, quer dirigir um pouquinho? E aí tem as coisas aqui. É isso aí. Eu que agradeço. Valeu, até a próxima. João Bosco, muito obrigado. E o Trajetórios de hoje fica por aqui. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você acompanha pelo site da Câmara Municipal ou também por meio das nossas redes sociais. Até a próxima semana. E aí Legenda Adriana Zanotto